E atenção Penápolis, amanhã a caravana da TV Digital está na cidade, viu? Os moradores vão poder tirar todas as dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico, vão ver na prática como funciona a instalação do kit digital, tirar dúvidas quanto ao descarte dos materiais e ainda se divertir com atividades lúdicas. Você já sabe que no dia 28 de novembro, esse sinal será desligado em 37 cidades da região de Arasatuba. Então, para quem é da cidade, amanhã a caravana vai estar na Praça Doutor Carlos Sampaio Filho, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. E no domingo em Mirandópolis, no mesmo horário, no Espaço Doutor Carlos de Silos, Rua Duque de Caxias, bairro Colina Verde.